Embarassado desse jeito eu não aguento Ela só me dá carinho no vado e no pagamento Tô quase ficando louco E a parada é o seguinte Ela só faz amor comigo Dia 5 e dia 20 Casamento tá embarassado desse jeito eu não aguento Ela só me dá carinho no vado e no pagamento Tô quase ficando louco E a parada é o seguinte Ela só faz amor comigo Dia 5 e dia 20 Dia 5 e dia 20 Ela vira uma santinha do clube Começa na cama e perdida na cozinha Se tá na revistinha Não esquenta com nada Não tem dói de cabeça igual a qualquer parada Casamento tá embarassado desse jeito eu não aguento Ela só me dá carinho no vado e no pagamento Tô quase ficando louco E a parada é o seguinte Ela só faz amor comigo Dia 5 e dia 20 O restante do mês Eu vivo na seca brava Se eu falo no corpo dela Pensando a mulher zancada Sai falando por aí Que não quer escutar na tarde Se vai quebrar a pau Se eu saio da balada Casamento tá embarassado desse jeito eu não aguento Ela só me dá carinho no vado e no pagamento Tô quase ficando louco E a parada é o seguinte Ela só faz amor comigo Dia 5 e dia 20 Se eu saio da balada é o seguinte 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 Se eu saio da balada é o seguinte